Tô fazendo a conta, pra ver quem fica e quem rala, eu vou deixar quem soma Quem diminui, nós se afasta, eu tô tirando onda Mas fiz meu corre pra subir, não vai ser qualquer safado que vai me fazer cair Se tiver tramando, sei que Deus já jogou por terra Minha mãe tá orando, eles me miram e me erram Eu tô pronto pra guerra, porque aqui o bagulho é doido Eu sou abençoado, Deus que me botou no topo Eu sou abençoado, Deus que me botou no topo Eu tô fazendo a conta, pra ver quem fica e quem rala, eu vou deixar quem soma Quem diminui, nós se afasta, eu tô tirando onda Mas fiz meu corre pra subir, não vai ser qualquer safado que vai me fazer cair Se tiver tramando, sei que Deus já jogou por terra Minha mãe tá orando, eles me miram e me erram Eu tô pronto pra guerra, porque aqui o bagulho é doido Eu sou abençoado, Deus que me botou no topo Eu sou abençoado, Deus que me botou no topo Eu sou abençoado, Deus que me botou no topo Eu sou abençoado, Deus que me botou no topo Eu sou abençoado, Deus que me botou no topo Eu sou abençoado, Deus que me botou no topo